Salve Brothers Continuando Far Cry 5 no PS4 A gente começou ontem Foram umas 3 horas e meia de live Nem sei como agradecer por ter se livrado daqueles fanáticos Boa tarde, João Um jogo gigante, né? Eu não sei se a gente vai fazer do início ao fim, não É bom demais andar pro Fallzend de novo É como estar num sonho Mas fazer pelo menos mais essa, né? Depois a gente parte pra próxima, mas eu vou zerar Apesar de ser muito bom Não é o jogo ideal pra gente fazer série, não Porque mais de 30 horas Mas aí, depois de certo ponto, fica repetitivo também, né? Apesar de ser muito bom É a temporada de caça, agentes Só capturem, não matem Usem as balas de bênção Precisamos da gente viva Uma bala de bênção já basta Não percam ela Atenção dos filhos Só preciso acertar uma vez Grupa de captura Vão me drogar, é isso Salve, queridíssimo Dudu Já me doparam aqui Nossa, abri, cara Você viu? Segunda vez que eu faço isso Eu demorei pra perceber Nossa, velho Eu tava de cueca Olha que zoado Depois que eu fui ver Eu já excluí ali Valeu, Pussy Carlos Drogas Mas ontem deu pra fazer uma live à noite, né? Isso aí foi Isso aí foi depois, né? Depois que a gente terminou a live A luz de Deus E cruzar o seu portão Ou ao Éden Essa aí não Ela não tá limpa Preparar os memes Nossa, que meme feio, né? Não, Joseph Você precisa amá-los, John Não deixe seus pecados impedirem isso Traga ela a mim Apesar de tudo o que fez A salvação ainda está ao seu alcance Não está aqui por acidente ou acaso Você está aqui pela graça de Deus Você recebeu uma dádiva Agora resta observar se você escolherá aceitá-la Ou rejeitá-la Esta aqui chegará à expiação Ou os portões do Éden se fecharão para você, John É uma droga sinistra, né, Dudu? Sim, Joseph A tal de bênção, né? Você confessará Todos os seus pecados Não importa o quão insignificantes Ou quão pequenos eles sejam Eu os arrancarei de você Aí veremos se merece a expiação Se a gente só... Se a gente confessar logo Vai ficar tudo bem, né? Não Só vai piorar Por quê? Confissão sem dor Não é confissão Eita Vocês vão honrar seus pecados E então vesti-los na pele Antes do John arrancá-los de vocês É lindo Édenetes de merda E aí, Andromeda E aí, Andromeda Oh, Lord, the great collapse All we are in When the world falls in two Tá jogando o quê, Vandy? Tá no Forza? Acho que o efeito é igual Em todas as pessoas Nem mostrarás piedade Fique comigo Não fiz tudo isso Pra te perder agora Purificação E aí, a gente tá sob o efeito ainda Oh, Vandy Darksiders Ducati O Far Cry não vai pegar, não Far Cry 3 Oh, Ducati Parece ser bom, hein? Melhor que o TT, né? Meu Deus Esse aqui é um ponto importantíssimo Acho que vai virar a base da resistência Uma das bases Ó, já saiu, cara Não, mas ficou vários dias, hein? Era bug mesmo Acabou ontem, né? Não quero usar isso aqui Não dá não Ah, porque tá Quebrado, né? É isso aí E nunca mais oferecerão Os seus sacrifícios Os seus paros são viadas pelo Far Cry O que é isso? Vou pendurar sua cabeça Ninguém se esconde O que é isso? O que é isso? Não Olha aqui de novo Você vai queimar Ah... Nossa, você pegou o Origins, Vand? O que eu falei? Acabou. Só pensa na quarentena, mano. Eu tô ficando doidão já. Com essa quarentena. Esse aqui é o Pastor, hein? O Pastor. O Pastor Jerônimo. A Bíblia deles, né? O Deus! Quem tá atirando? Seja forte e corajoso. Não tenha medo ou se deixe atemorizar por eles, pois o Senhor, seu Deus, está com você. Ele jamais o abandonará ou desertará. Vem aqui. Eu tenho um plano. Sabia que era um mau sinal quando não conseguimos falar contigo. Estou feliz que o Senhor me trouxe na direção certa. Temos você de volta. Mas ainda há outros que precisam de ajuda. A Seida está levando o resto dos prisioneiros de estrada acima. Estão com o Morrow. O tempo é curto. Pegue o que der e vamos ao resgate. Vou chamar alguns dos nossos também. Vamos precisar deles, se queremos que isso dê certo. Ah sim, emprestado. Pode crer. Temos que salvar ele. Não podemos abatorar o gol. Caraca. Alvançando. Em alta e bom som. Uma criança tem tudo o que quer. E a outra, na casa ao lado, vai dormir com fome. Porque o cliente, com quem não tem seu escritório fina, pode digitar o... Está longe, né? Melhor ir de carro lá. Se o pastor deixar, né? Oh, oh, oh. Oh. Oh, já tem gente comprando o Valhalla, né? Vande. Oh, amigo meu. Vai pegar a versão standard. E já é caro, né? Nearly. Sempre há uma atrás. E é caro, pelo céu. Me dá uma cobertura. Por favor, ajuda. Caça, saçadora. Obrigado, gente. Ele vem para atropelar, hein? Vai, pega a chave. Não tem problema. Não quero não. Socorro, me ajuda. Valeu por ter me salvado. A minha salarda já viu. Para trás, vou. É velho, não sei se eu volto a jogar Assassin's Creed, não. Acho que eu já joguei o suficiente, viu? Não tem arma, porra. Não tem arma, porra. É, arma... Tem arma branca, né? Nem estou sabendo, mano. No Xbox. Minha dash bugada, né? A bug soft, né? Bugou a minha dash. Deu um checkpoint ali. Ah! Até setenta por cento, hein? Vamos ver o que está melhor aqui. No Odyssey, cara. Gold Edition, sessenta e nove. E se eu fosse jogar algum, seria o Origins. Olha o pacote da antiguidade. O Origins e o Odyssey por oitenta e dois, hein? Preço bom. Cara, o Origins está quarenta e nove. Olha. Oh, está bom, hein? Aí... Aí dá até uma animada. O que eu mais tenho vontade de jogar, dos que eu não joguei, né? É o Origins. Quarenta e nove reais. Vamos dar uma olhada aqui. E aí, Marcão. Seu aniversário hoje? E aí, mano, esse aí deve ser o melhor de todos. Ah, verdade. Do Carlão, cara. Tem que encontrar o merda do Merle, porra. Ó, está tendo um saldão aqui, você viu, Marcão? Até setenta por cento e excelentes preços, hein? As crônicas são aqueles três, né? Dois de China, Rússia e Índia, né? Dois de e-mail. É, o China, China, Rússia e Índia. Eles já deram esses três aí, né? Olha lá, eu tenho os três, cara. Eu acho que eles deram os três já. O syndicate é da hora também, mas eu nem joguei, velho. Só o início. A coletânea do Ezio, ó. É o dois, o Brotherhood e o Revelations, né? É, isso mesmo. Os jogos que o Ezio é o personagem principal. É de Auditore da Firenze. Massa, hein? Tudo remasterizado, né? São jogos da geração passada. Então, tem que... Tem que estar com isso em mente, né? Pra apreciar melhor. Eu também não joguei ainda, Marcão, o syndicate, velho. Aí, depois que eu comprei o syndicate e não joguei... Não quero cometer mais o mesmo erro. Porque eu acho massa Assassin's Creed, mano. Mas, pô... Não é um Far Cry, sabe? Tem gente que acha até melhor, claro. Mas eu curto isso aqui, mano, sabe? Pipoco. Pô, Dudu. Chegando o Red Dead, hein? Você vai jogar? Quem aí vai jogar o Red Dead? Vai jogar mesmo. Pegar pra zerar. Melhor ir de carro, né? Melhor ir de carro. É, isso é algo bom, Marcão, mas na minha opinião nunca foi tão stealth, assim, aquele stealth pesado. Você sempre pode dar um jeito de ir sem ser no stealth. Inclusive o primeiro. É claro que é um jogo de stealth, assim, sempre foi, mas também sempre deu pra zerar. Tirando algumas missões, né, sempre deu pra zerar, no estilo Rambo. Sobreviva, cara, nossa, isso eu odeio, mano. E ainda mais que eu tô fraquinho ainda, você viu que demora pra fazer o curativo, né. Ah, você vai pegar pra jogar. É, eu tô vendo, você tá falando dele aí já há alguns dias, né. Agente, enviamos um helicóptero pra te pegar. Então aguenta... Vamos olhar aqui os desafios, ver o que que tá próximo. Ó, baixas com arma branca, cara. Vou, vou... Se bem que nem com fuzil de assalto eu tenho ainda. Vou fazer logo com fuzil de assalto. Ó, que mira estranha, velho. Que mira bizarra, velho, desse morteiro, hein. Até que você entende o que que tem que fazer. Pode matar, cara. Pode matar a vontade, velho. Não dá nem pra entender essa mira. Eu tô sem o chat aqui, tô voltando. Mano, eu acho que não é a bíblia que eles adoram, não. Eles têm um livro próprio, parece, né. Ah, gente, enviamos um helicóptero pra te pegar. Então aguenta firme aí até ele chegar. Ah... A hora ficou melhor, hein. Morre seus barbudos. Morre seus barbudos. A gente que pensa igual a você e cuidar o outro A essas seus merdas A gente vai dar uma granada, o dinamite 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 A gente vai dar uma granada A gente vai dar uma granada Mas mesmo assim pairs A gente vai dar uma granada A gente vai dar uma granada Tem que salvar o Merle Caramba, esses hippies são cheios de arma Ah, caramba, até desanima Até desanima Bora Merle Uh, uma saripa de reparo necessário Eu tenho uma saripa? Mas eu nem tenho uma saripa Orégano, cara Simplesmente um bom em brownies Será que é orégano mesmo? Eu acho que não é orégano não O veículo foi destruído Tá esperando o que, Lipe? O correio aqui tá funcionando bem, viu? Eu andei comprando uns jogos aí no início do ano Jogo usado de PS3, 360 A gente senta Agente, enviamos um helicóptero pra te pegar Então aguenta firme aí até ele chegar Chegaram Tudo direitinho Mano, que parte difícil Não lembro de ter ficado preso, não Ah, uma blusa Curioso Curioso eu, né? Valeu, brothers Essa live aqui vai ser decisiva, né? Vai ver se a gente continua ou não a série Mano, o problema de morrer, cara É isso aqui, ó Os desafios... Você perde o progresso dos desafios Olha lá Um saco Dá até um tipo de preguiça, sei lá O Merle é uma merda Ah O cara me joga um... Esse bagulho azul aí Ah, não vou usar o kit médico não, mano Se você for matar, me mata Vou deixar o kit médico lá pro final O pico Como assim o pico, mano? O pico da pandemia? O pico pelo jeito já foi, hein? O pico pelo jeito já foi, hein? E aí renovado Ah não, cara Que pariu com esse barbudo Não, já tá diminuindo Que merda de barbudo Nossa Queіт Tem que... Tem que... Otimizar esse... O morteiro aqui, né? O que o pico da china? E agora, cadê os mendigos? Tá até sacanagem com os mendigos, né, vamos parar com esses drogados lunáticos aí Epa, achando bom, né, achando engraçado os rages aqui, né E de repente vem essa merda, cara Ele vem com um porrete, com um pedaço de cano Essa missão aqui é importante também, né A gente vai abrir ali, tipo uma base da resistência, né Não morre muito fácil, cara E difícil de matar, né A gente, enviamos um helicóptero pra te pegar Então aguenta firme aí até ele chegar É denetes Sim, tudo bem que eu tô vacilando, né, mas não tanto assim Ah, tá um pouco difícil Esses adenetes Os drogados Ah, cara, e eles vêm, tipo, com tudo Vêm pra matar Ah, o Merle O Merle é um merda Ah não, velho, olha isso Tentando ajudar o Merle ali Não deixa E já chega no porrete, mano Olha lá, mano É faca, é porrete, cara Granada Dá até pena de usar o kit médico Ih, mano, eu acabei de usar um, velho Olha que sacanagem Tem que usar mais essas armas secundárias também Ah não, é muito Muito complicado, velho Você tem que salvar o Merle E não adianta O helicóptero com o Merle caído, né E aí, Van Despertinho, hein Miguel Não, eu tô zoando Cara, não sei o que eu faço mais aqui É, tem o Coquitel Molotov Vamos usar mais esses Olha Um sinalizador Mais endenetes vão chegar a qualquer minuto Use o Morteiro Depois eu uso, cara Depois eu uso Aquelas minas ali E aí, John Seed Agente, enviamos um helicóptero pra te pegar Então aguenta firme aí até ele chegar O sinalizador Mais endenetes vão chegar Não é tão difícil, mano Um pouco Então, Marcão Você viu, né Que Tá tendo menos casos agora Mas, ó Complicado A gente vê Tragédia de perto, né O pai do Flavão Faleceu, cara E foi E foi treta, assim É, caixão fechado Parece que por decreto do prefeito É, caixão fechado 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 É, vamos ficar de boa aqui, Merly. Sobreviva até esse... As pessoas ainda te bajuram por salvar os Entry. Vem. Cara, isso aí é tão ridículo, mano. Ele dá uma paulada e a gente quase morrer. Pauladinha de nada. Aqui também não, cara. Mas, pô, cara, que se foda a quarentena também. Eu só tô respeitando, velho. Por conta dos meus velhos. Que... Uma coisa é eu pegar, né? Agora, e eles pegando, né? Eles têm mais de 60 anos. Ontem eu quase saí de casa, velho. Pra fazer uma visita mesmo, né? Acabei não indo porque... A consciência pesou, né? Aí eu tô... Cara... Se for pra morrer, velho. Viver assim, eu não quero. Agora você sabe contra o que lutamos. Eles estão levando as pessoas contra a vontade de a gente. Sei que tá procurando... Maldita peste chinesa, né? É só uma parte de uma comunidade inteira que precisa de ajuda. Quando estivermos fortes, vamos libertar todos os prisioneiros. É uma promessa. O cara de pizza. Eles acham mesmo que estão nos salvando. Nos salvando. Não, mano. Sábado, né? Aqui perto de casa. O tanto de churrasco que tava tendo. Tipo assim... Sempre tem, né? Na vizinhança, mas... Tinha muito, sabe? Nunca... Nunca... Nunca vi o pessoal festejar tanto. Ah, mano. A gente não aguenta, cara. Eu só não saí de casa ontem, cara. Eu não vou sair hoje também. Respeito aos meus velhos. Valeu por cuidar de saúde. Agente. O John Seed e os capangas dele levaram todo o nosso combustível. Não acredito que saíram de lá. Antes que a situação piore. Tenta roubar os caminhos de gasolina deles. E traga pra Fallzend. Isso vai atrasar ele. Não, cara. Devia ter... Não devia ter tido o carnaval. E podia ter liberado aquela hidro... Hidroclorixina. Sei lá. Logo. Meu Deus do céu. O pastor Jerome nos ligou pra saber se você tinha chegado bem. Superprotetor, eu diria. Isso aí foi de propósito, Marcão. Entre você e o Meryl, eu não sei quem é mais difícil de matar. Eu já estou subindo nas paredes, cara. Eu não aguento mais. Já estou me considerando um herói, velho. Por não surtar. É isso todos nós, né? Que estamos mantendo aí a sanidade. E agora, hein? Região da Fate. Ela usou uma droga, né? A benção. Ela tem... Ela tem a fórmula da cocaína, né? Tatuada no... Tatuada no braço. Tá, vamos seguir essa aqui, então, né? Vamos focar nas principais. Aí, o que estiver, assim, muito perto, a gente vai atrás, né? Nossa, setembro. Pô, pertinho, cara. Vamos de helicóptero, né? Ah, que sem graça, mano. O helicóptero não tem rádio. Pô, vocês são meio lelé das ideias, hein? O que custa colocar um rádio aí no helicóptero? Como assim desbloquear animal, Pat? Já apareceu alguns, mas não... Não cumpri ainda nenhum desafio de caça, não. Deu, Marcão. Aliás, deram bons saltos, né? O 4 em relação ao 3 também. Mas é o que eu sempre falo, cara. O Fire Cry 2 já não dá pra jogar, não, sabe? O 1 piorou, né? Eram bem fodas na época, mas... Ficaram aí ultrapassados, né? Setembro da vacina. Ah, cara, eles têm acesso aí aos remédios, mano. Não tem rico morrendo, né? Pode até, claro, morreu gente rica também. Mas não dá nem pra comparar, né? E morreu aqueles, assim, né? Velhinho. Já tinha aí predisposição, né? Criação de porcos. Pô, podia ter a câmera em terceira pessoa também, né? Pra gente curtir essa... Curtir de um ângulo diferente, né? Ah, tem isso mesmo. O do animal te ajudar, né? Eu tô bem focando nas principais, né? Se tiver alguma coisa, assim, perto, eu já faço também, mas... Dá aquela vontade de progredir muito na história. E eu preciso do silenciador. De qualquer jeito, alguém me vê. Eu vou ter que chegar por lá. Eu, Roblox? Por quê, velho? Ai, ai, o tal do Roblox, mano. Vixe. Olha o porquinho ali. Porquinho não, né? Um leitão. É, eu preciso de... Eu preciso de contratar aí o... Aqueles guns for hide, né? Aqueles que ajudam, né? Não pode morrer, hein? Não, é mesmo. O arco e flecha também é bom pro stealth, né? Quando você chega, assim. Vê se eu pego o arco e flecha também. Tava esquecendo dele. Acostumado aí mais com arma de fogo, né? Depois dessa missão aqui, eu vou... Vê se eu foco em outras coisas, cara. Tem que pegar o sniper. O sniper com silenciador. O arco e flecha. O arco e flecha já faz, né? Mas que... De novo? Além da salvação, a dor. Vamos dançar! Vai, gol! Fique no chão! Não, não, não mata ela não, cara. Ela morreu, velho. Ela é queimada. É, o Far Cry é muito do stealth, né? Eu que vou no Rambo, no modo Rambo. Não tem muita paciência, não. É, aqui não dá pra evoluir muito, Marcão. Tem que ficar comprando aqueles... Os acessórios, né? Pelo menos da arma. A gente evolui as habilidades. A gente é o Pastor Jerome. Se estiver se aproximando da criação de porcos, o Hudson, tome cuidado. Os fanáticos vão matar os reféns se virem você. Ataque discretamente. É a melhor de nós que eles não vai reverem. Tentei ir no discreto, não deu nada. Este povo transformará você. Para o malandro. Ela está por ali, viu? Entendi. Não, 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 não. Ah, cara, é muito fácil morrer, velho. Puta que pariu, cara. Não tem merda pra vocês. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Esse aqui é invencível, né? Não sei se eu tenho dinheiro pra comprar o Sniper, cara. Eu vou fazer um cosplay de Far Cry e mandar lá no Twitter deles. Ah, cara, eu falei, mano, mas o Stealth é chato, velho. Ah, velho, olha só, já me viram. Não dá, não. Não dá, não. Tô pensando aqui, o que que eu vou fazer, cara? Nossa, que preguiça de ir lá na loja de armas agora. Tentar mais uma vez, vai. Cara, quatro e meia já, velho. A tarde... A tarde voa. É, vamos com calma então, tem que ter paciência, né? Mano, e tem um lance aqui, né? A gente cria esses consumíveis, né? As lágrimas que derramam são inúteis. O que é o que eu estou fazendo? Não, 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 ódio. Isso é difícil. P primeira, gente. Jesus, depois que verem o que sobrou de mim. Vai, vai, vai! Ok, vem! Ah, não, tem o cara. Ah, não, tem o cara. Aí, agora eu acho que vai, hein? Que mané stealth, o quê? Churrasquinho de hippie. Que velhão, né? Ah, tá todo mundo com medinho? Valeu, Marcão. Vou aproveitar para ver aqui o lance dos desafios. Arma branca, fuzil de assalto. Vamos lançar chamas também. É, vamos aproveitar a gente está com lança chamas, né? Ele está acabando já. Que mané stealth, Dudu. Tô brincando, mano. Eu sei que tem muita gente que gosta. Isso não é muito a minha, não. E salvamos aí a criação de porcos. Vamos lá. 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 Não há menos. Cadeia de Hope Count. Vamos fazer essa. Jérôo, você tem que ir. Eu não tenho que ir. Os carros estão sentados. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Eu não tenho que ir. Aquela ali é a que tem, a gente tem que salvar aqueles caras né Quero usar o lança chamas pro desafio né Cara ele vem pra cima hein Rebanho Achei você de boca Nossa Dudu, matei o cara que não podia Mas não dá nada não Aí só falta um cara ó, dá três pontos isso aqui Destruir isso aqui também né Vem cá, preciso de mais uma cobaia Nossa o que que aquilo ali Um touro Vem cara vem 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 Aí, agora foi o desafio hein Uns três pontos Já vamos comprar aqui né, habilidade Ah, é melhor colocar ela, ela me ressuscita Fuzil de assalto Arma branca Nossa cara Coisa demais hein Ah, aqui o que a Patrícia tava falando né Esse aqui é o Boomer né Esse aqui é o Boomer né Um, sei lá se é um burro Aí eu tenho o Cheeseburger que é o Urso Não, tem que esfolar os bichinhos hein Não, tá um burro Um, parece que não, tem que não Um, de vez, não Mom, é praり isso E dois tremer Muitas pessoas Um, de vez Mais um saqueado Oh, esse aqui veio de graça, hein O que será que aconteceu? Quase, Batiasma Odei ouvir as teorias da conspiração do Zip, mas se é para poder usar o esconderijo de explosivos dele, então ele pode falar o quanto quiser. Ele deve estar no rancho Figueira do diabo Ah, vamos para a missão principal Uau Nossa É lógico, né Que ia acontecer isso Tem que ir pela estrada Tá longe, hein Melhor fazer a viagem rápida Aqui é Virgil Minkler Se alguém estiver procurando abrigo, venha para a cadeia de Hope County Temos camas e comida aqui Era bom ir de veículo, né Vai desbravando a região, né Meu pai ria de mim por eu estocar a arma Quem está rindo agora, seu bêbado inútil? Nossa Chamou o pai de bêbado inútil Olha só isso aqui Ah Bom Boa ideia Boa ideia Claro mano, eu quebrei Eu quebrei quando eu zerei no Xbox Aqui é o território da fate Além disso, fique longe daquelas flores brancas Parecem inofensivas, mas elas vão acabar contigo Se não acredita em mim, espera só até ver aqueles viciados A seita chama eles de anjos Mas eles vão te fazer em picadinhos um piscar de olhos Você está virando uma lenda local Já 4 horas de jogo só E aí, tem algo aqui E aí, mano, será que tem que esfolar esse bichinho aqui? Eu não queria, velho Desafios Eu acho que é mais animal silvestre, né? Pô, lebre, cara Lobo Ó, já esfolei o urso negro Que que é isso aqui, velho? Ah, mano, eu não queria fazer isso não Mas eu acho que isso aqui é um desafio, viu? Foda, hein? Foda, hein? Eles te subestimam, não sabem o que você é capaz de fazer Que não adianta matar com arma de fogo, né? A carne estraga Mas dá pra esfolar de qualquer forma, né? Testando a interatividade, né? Melhor manter o estado de diversificação É, Dudu, então você conhece bem Far Cry 5 também, né? Eu quebrei essa estátua aí que você tá falando Agora já vai ver Agora já vai ver O que é isso? O que é isso? Ela não sobe aqui, não é possível Tem que ter um jeito de subir aqui, né? É, como que vem entrando ali, né? Deixa eu ir pra lá por enquanto E vamos seguir a viagem E vamos seguir a viagem Ali já é região, aliás, onde a gente tá já é região da Fate Dá pra ver pelo mapa aí, ó Tá zero por cento Região do John já progrediu bem Do Jacob também nada ainda E aí E aí E aí E aí E aí Esse carro não tem rádio O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Tá perto já, né? Ou não, né? Ou não, né? Ou talvez não dá pra ir por aqui Enfantando pra baixo E aí E aí É, mano, eu vou fazer Acho que eu vou fazer Acho que eu vou fazer só mais essa, cara Não é uma boa série pra fazer essa altura do campeonato, não Um universo muito grande, né? Cheio de coisa pra fazer Não vai ser uma série boa, não Eu imaginava Eu imaginava, mas eu queria tentar, cara Vai ser daqueles que eu vou zerar aqui Off live, né? Mas é um jogão Mas é um jogão, cara Só que Pra fazer live é um pouco embaçado, mano Pelo menos pra um canal, assim Do meu tamanho, né? É um jogo muito grande, né? E ele é antigo, mas não é nostálgico ainda, né? Dois anos só de lançamento Ok, vou fazer isso Olá Tem alguém ouvindo? Aqui é o Virgil Minkler Da cadeia de Hope County Precisamos de ajuda Repito, precisamos de ajuda Os EDNets estão tentando derrubar o portão Se tiver alguém por perto, se apresse Não sei quanto tempo temos É verdade, Vandy Por aí, né? Trazer uma vez na semana Vai alongar, né? Pode ser, cara Uma boa ideia Ao invés de, assim Fechar, né? Não, dá um tempo Daqui dez dias Faz mais uma, né? E tem que ser live grande, cara Porque senão não rende Tem que ser live, assim De, no mínimo, três horas Arma branca Arma branca, fuzil de assalto Baixas de precisão Dinamite Ó, atropelamento Tá perto Que é isso Você tem que ficar ligado em várias coisas ao mesmo tempo, né? Não é igual o COD Que você só sai atirando e pronto É muita coisa pra ficar de olho ao mesmo tempo Fuzil de assalto Precisão e arma branca Pistola eu já devo ter feito É de pistola É, ô Vand É isso aí mesmo Comecei ela tarde, hoje Tem que começar Uma hora E ir até às seis, né? Aí depois dá uns dias E volta a fazer Mas você tá certinho, cara É, você é recruta Graças a Deus Ajuda a gente Tá subindo Uma posição melhor Tá subindo Uma posição melhor Vamo acabar com esses caras Não deixem eles avançarem Cansada dessa maçã toda Os caras são muito bons de mira, né? Os caras são muito bons de mira, né? Os caras são muito bons de mira, mas tem uma onda Eu acho que sim, cara Na última live, que tem uma ficção para os caras E as coisas que estão tendo todo jovens sanguadinhas Amanhã à tarde não vai dar pra trazer Então tem que ser Tem que ser hoje à noite E depois só amanhã à noite Amanhã eu vou fazer o boost com o Russo No F1 2010 Mano, já estamos no level 41 Eu não posso dispensar esse boost não Tem que chegar no level 50 E precisão já foi Vamos ver se eu acho uns dois ou três Pra valer mais o tiro Estão indo no muro oeste Estão indo na sua direção Muro oeste Aqui vem um Não forem agora gente Lado oeste Tenha cuidado Estão indo pelo lado oeste Olha só isso aqui Dá pra ver, não dá? Não dá É, eu não sei se conta assim Cara Porque o que está matando é a explosão Lança foguetes É, não Está dando certo sim Eu não tinha nenhum Já foi sete E aí renovado Está jogando o que renovado? Como é que está os gamers core aí? Ou não sei Andromeda Eu tenho Deixa eu ver o que está instalado aqui Eu tenho pensado muito já Nessa Nessa coletânea do Do Art of Fighting Como hoje vai ser curta Tipo ontem Tipo igual foi ontem Tem que ser um State Fighter Da vida Mas não vou fazer Street Fighter de novo Tem o Art of Fighting Capcom Beat M-Up Bundle Quando a live é curta Eu sempre penso Num arcade Um Guitar Hero Da vida Street Fighter Eu vou dar uns dias Agora Metal Slug Vamos ver o que está instalado Aqui Streets of Rage Acho que já era Só aquela live mesmo Eu ainda tenho que zerar Só falta uma missão Você está jogando Vandy Streets of Rage Aqui não tem muita opção Não Para a live curta Tranquilo renovado Eu sei que não dá para ficar Apoiando muito Está toda hora Falando alguma coisa Mas eu percebo O esforço Eu sei que você está Tentando ir de tudo E só de aparecer Só de não sumir Completamente Eu já fico muito feliz Eu estou falando dos amigos Quem não é amigo meu Não espero nada Mas quem a gente tem uma relação De camaradagem Eu espero Só que não suma Aparece uma vez Depois de um mês Aparece de novo Depois de dois meses Aparece de novo É o que eu estou falando Com o Vandy Hoje tem que ser Uma live curta Eu nem tenho certeza Se eu vou fazer Mas já pensando aqui Que se tiver Se tiver um nome bom Assim Para fazer uma live curta Já anima Ô Vandy Eu te entendo Cara Nossa Você deve ter visto Eu joguei muito Há uns Um mês atrás No início da quarentena Voltei a jogar Halo Mas Acho que você me entende Cara A gente que gosta de tudo Tem dia que Por mais que a gente Goste do jogo A gente não está Afim de jogar Eu joguei muito Halo Na vida E Mês passado Também Joguei muito Agora Dá uma desanimada Não está Afim de jogar É mano Mas o lance Do Slender É isso Difícil fazer uma live Curta dele Difícil fazer uma live curta De um Slender Live curta Tem que ser um arcade Velho Mas quem sabe Eu vou ver direitinho Se não ficar muito tarde Então eu Até peço desculpas Porque eu te incentivei A pegar a Master Chief Collection Para a gente Fazer aí um co-op Mas nossa Não consegui animar Viu O Art of Fighting É bom também Viu Antologia Um Street Fighter De Macaé Renovado É Dudu Um PES Da vida Ah Você zerou em duas horas É cara Pode ser Assim Uma 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 possibilidade Ih mano Quer ver que meu Play travou de novo Velho Só falta isso Tá travando muito Não posso mais fazer isso Tipo Tá no meio do jogo No meio do jogo Assim E E vai pra Dash Aqui Ontem deu problema E hoje Tá dando de novo Ah não Ufa Não perdi o progresso Mas eu vou parar De arriscar Cara Ontem Street Fighter Já tá A gente zerou Um Street Fighter Né Aí Quando tava no finalzinho Do Do outro jogo Né São São 12 jogos Ontem a gente zerou um Aí Tava zerando o outro E nessa de trocar ideia Né Promoção E tal Eu vim aqui na loja Aí travou o Play Eu vou evitar isso Cara Fazer quando Eu tiver salvo Né Eles passaram por nós Passaram pelos muros Indo até você Eles entraram Cuidado A com lança foguete Foi Lança chamas Lança foguete Nocaute de pistola Fazer direto Nele o que Mano Não Até que não tá quente Não Ô Vand Não entendi Fazer direto aonde Arma branca E fuzil de assalto Não Tem escopeta Também Vamos ver se eu acho Uma escopeta É só 10 Tem um caminhão De gasolina Vindo Destrua ele Cadê o caminhão? Vou pegar a granada Aí você não sabe Se foca na missão Se foca nos desafios Porra Não Isso Não 類 , Ai calls , e e e E e o av A música está fazendo eles reagirem Ah sim, cara, não, mas isso aí, isso aí é, o Diogo falou que é normal, cara, ele falou que é do play mesmo Mano, e complicado pra eu fazer direto do play, viu Que é o lance de headset, e o som sai na live, mas não sai aqui no headset, sabe Voa esses veículos Não vai ser difícil Prontinha Tem anjos chegando aqui, é a música, que são atraídos pela música Ah, mentira que não foi arma branca, não, falta uma Aí Topíssimo, cara E, cara, é um jogo de mundo aberto, né, então Mais difícil fazer um gráfico desse, né Escopeta, fuzil de assalto, dinamite Cadê a escopeta que estava aqui, hein Atira nos alto-falantes É isso aí Arrevei, chusam-se, chusam-se, chusam-se Arrevei, chusam-se, chusam-se Não, cara, é melhor acabar logo com isso aqui, porque depois eu morro, né E perde aí todo esse progresso Recarregando, me proteja A música já era, agora cabe com o que resta dos anjos E aí, Marcão Tranquilo, Lucas, até a próxima Aproveitando pra fazer os desafios, Marcão Igual eu estava falando com o Vand, mano Não é um jogo muito bom pra gente fazer série, não Ou pelo menos essa série, assim, igual a gente costuma fazer, né Uma série contínua Tem que dar uns intervalos, senão que quebra o canal, né Ele não é um jogo nostálgico ainda, né Então, passou aí, né, já dois anos do lançamento E ele não tem a nostalgia, né Talvez o Far Cry 3 já tenha, né, uma certa nostalgia Por exemplo É, eu vou ver direito como é que eu vou fazer, cara Ou tiver, tiver off live, né Eu faço aquelas coisas mais chatas E é quando for transmitir, né Foca nas missões principais Pra ficar uma coisa, assim, mais dinâmica, né Porque fica chato, né, mano Você vai lá destruir aquelas... Destruir aqueles monumentos da seita, né Aí, capturar o ponto de comando Já falei antes, mente vulgar é sinal de... Você não tá usando o seu botão Não, não tô usando É diferente, por exemplo, do Resident 3, Resident 2, né Que a gente pega aí em dois dias e zera, né Eu já imaginava isso, cara Só que o jogo é tão foda Que eu falei, não, vou tentar Mas aí a gente vê o que que faz, né É mesmo Bom, espero que esteja aqui pra ajudar Não aceitamos molência Pô, COD... É franquia de tiro favorita, né Jogar um COD, né, um BF, cara Eu acho que depois dessa live Deve, pelo menos, fazer um intervalo Não vou fazer aí várias lives seguidas De Far Cry 5, não O jogo é muito foda, cara Porque pra um canal pequeno, né Fica meio empacando, sabe Ainda se fosse na época do lançamento, né A gente não é da minha conta Mas talvez queira pedir pro Virgil Ou os outros se atualizarem Eles sabem que lugares temos que atacar Acho mesmo que o Charles Não devia ficar vagando por aí, assim E aí, VG Ô, VG, você não curtiu muito o Mafia, não? Ou você achou enjoativo? Assim, apenas achou enjoativo Olha, eu achei bem foda, cara Mas qualquer jogo de mundo aberto Vai ficar enjoativo uma hora, né Porque são muito grandes, né Eles são feitos pra durar Mas Por mais que as missões são variadas, né Chega uma hora que Você fica repetindo, né Chega uma hora que Também não dá, né Vai ficar num ciclo Aí, cara Não sei se essa aqui é a fórmula da cocaína Se é a fórmula da bênção A bênção é a droga aí, né Injoativo, mano Mas é muito bom, né Eu acho que eu achei menos enjoativo do que você É que Por exemplo, o GTA V tem mais coisas ainda pra fazer, né Então é mais difícil de ele ficar repetitivo, né Agora os Mafias são limitados, né Mais limitados Mas eu até prefiro, cara Eu prefiro Mafia que GTA Não, mano Black Ops seria uma boa, hein O meu de PS3 chegou, cara Só que como que eu vou transmitir, né Eu preciso aí de algum Algum acessório, velho Pra ligar na placa de vídeo É tipo um hub, um switch E aí, tô preso Com toda sinceridade Nunca pensei que veria você de novo Depois do acidente, eu É, cara Porque os jogos de hoje, né Esses de mundo aberto Eles tem que ter, assim É no mínimo 50 horas Não é 20 horas Não, é 50 Seja lá o que ela disser ou prometer Só que isso aí tem um problema, mano Aí uma hora vai ficar repetitivo, né Porque Você pega um Fallout da vida, né A opinião, tô falando A opinião de um amigo meu Que gosta de Fallout Pra ele, o Fallout 4, né Por mais que é bom Ele acaba sendo É um jogo gigante, né Tipo Enchendo linguiça, sabe Enche linguiça Pra ter horas e horas, né Uma hora você vê que as missões As missões secundárias Estão ficando iguais, né É, cara Eu não sei se eu prefiro o 2, não Assim, meio que empata Eu gostei muito do 2 também É, a história Eu gosto da ambientação também, Marcão Ambientação dos máfias, né O Máfia 2, anos 50 O 3, final dos anos 60, né E agora a gente capturou aí um Um forte, né Aí, a gente podia jogar um Máfia 2, hein É, um The Last of Us Tô tentando animar, cara O Black Ops Eu preciso de algum adaptador aí Eu tenho até que ver direito Como é que eu vou transmitir Do Play 3 Eu tenho Eu tenho Eu tenho Infinite Warfare Advência do Warfare Mas Advência do Warfare Por enquanto, não Eu fui abençoado, hein Ou seja, tô doidão É, eu vou acabar começando um The Last of Us da vida, viu Marcão Acho que talvez chegou a hora Tem os BFs também, né Atropelamento Porque BF, COD É bom que em duas, três lives no máximo A gente mata, né Cara, jogo muito grandioso Assim, eu até fico perdido, sabe Porque eu fico meio com receio De fazer aquelas coisas chatas, né Vai em loja Escolhe direitinho o que você quer, né É, as campanhas dos BFs são boas, cara Eu já joguei alguns também Inclusive o do 3 É, mano Eu vou comprar o Sniper Aproveitar que eu tô aqui Vamos comprar o Sniper Ah, mas não adianta Porque aí tem que ter o silenciador também Não, eu já tenho esse Sniper Aqui, né Só colocar o silenciador Então Ah, esse aqui é mais estiloso, né O cilíndrico É, Marcão É, é um É, você falou exatamente O que é, cara É quase um jogo dentro É um jogo dentro de um jogo, né E aí até eu fico meio perdido, sabe E quando eu tô jogando aqui Sem, sem live Não, eu fico tranquilo, né Gasto o tempo que eu quero aqui Pra customizar o que eu quiser, né Mas agora em live Fica assim uma certa Entre aspas Pressão, né Pra não Vamos lá, né Uma coisa mais dinâmica Eu vou acabar com isso Eu vou acabar com isso É, vamos fazer essa aqui Nossa, mas tá longe, hein E não tem como ir lá agora Assim, de maneira rápida, né Tem aqui, ó Essa viagem rápida Vamos ver Marcão Marcão, será que o The Last of Us É umas nove horas Que Por enquanto Eu não vou continuar Essa série não, mano Sim Eu falo, tipo Os próximos dias Vai dar uma Amarrada no canal A gente teve uma fase Bem dinâmica, né Zerando várias coisas E É mais ou menos assim Que tem que ser Aí pega um jogo Travadão desse Travadão no bom sentido No máximo dez horas Aqui fazendo live Então é umas doze Porque a gente Para pra conversar Vai ver as promoções Umas doze Tipo quatro lives De três horas É bem tranquilo É, Dudu Agora Com silenciador Fica mais fácil Tomar aqueles Postos de comando Liberte a serraria Barão É muito longe, cara Você tem que ir desbravando, né Liberando aí os Ponto de viagem rápida É, Marcão Então Muito bem falado, né Pode ser uma boa Tentativa aí, né Pior que pescar É bom mesmo Alguém aí já pescou Por que que é tão bom, né Tirar o momento Pra esparecer No meio dessa loucura toda Faz bem pra alma É sempre importante Saber o que vale E o que não vale A pena lutar Pra defender Pra mim Os maiores problemas De hoje em dia Se originam Todos do fato De que a maioria Das pessoas Não para Pra pensar Antes de agir Nem todo problema Se resolve a tiro Sabia Mas enfim É só o que eu acho Se precisar De equipamentos Iscas Ou coisa assim Fale comigo Pior Você mora na bachada, né Na bachada Santista Mano Tem um Talvez ele é um jet ski, né Se pegar ele Dá pra ir Pelo rio Pelo rio Pesquei Pesquei Umas três Quatro Vezes Mas é É bem Aquilo que ele falou É um lance relaxante Sabe Mas hoje Eu não pescaria Não Não como peixe E pescava Para comer Mesmo Para fritar O peixe Cervejinha Vamos pegar Esse Kawasaki Oh Marcão Falei O próximo Far Cry Vai ter Vai ter câmera externa Também Igual você falou Inútil A roupa É só pra gente Ver ali Se não gosta De frutos do mar Exceto patinha De caranguejo Hoje eu comi Isso aí Não lembro O sabor Não Eu gostava De alguns Outros Não Depende Do Depende Do molho Também Do tempero Bela visão Uma visão Parcial Mas está Boa A região Do Jacob Então Já chegamos Nas três Regiões Agora Já pisamos Nas três Regiões Nessas montanhas Moram o Eli E os Whiteos Eles têm armamento Pesado E são atentos A forasteiros São o meu tipo De gente Mas não tenho Notícias do Eli Há dias Imagino Que já estejam Em guerra Com o Jacob Seed A única mensagem Que eu recebi Foi da minha Sobrinha A Jess Ela disse Que a seita Transformou A serraria Num campo Prisional Talvez Posso começar Por lá É bem isso Seria um Ghost Recon Mesmo Que bom Que tá aqui Mas caro Tanto Você viu O GTA V Que eles colocaram A câmera Em primeira pessoa Você pode jogar Você pode jogar O tempo todo Em primeira pessoa Se você for Para os lados Da Mabel Tome cuidado Ela deixa A velha chuchu Fora do secado Para bastar a ceia Uns fallout Da vida Skyrim Você pode jogar Pode jogar Em primeira Ou terceira Será que ele ficou Encalhado Vamos libertar Essa serraria Do barão Vamos buscar Vamos buscar Ela Dá uma diferença Um parceiro Quase que eu Atropelo Vem cá moça Moça bonita Essa moça É bonita Vamos conferir Vem cá moça Aqui Olha Me dando rala Bonitinha Parece papel Não Mas pô Tem um Tem um certo Realismo Ela não Ela não Quer vir Tem Monta aí Eu vou aonde você for Aê gatinho Tá Você que manda Bom né Marcão Vô O Dudu falando Que parece papel Eu entendo O que ele quis dizer Mas não Concordo Não Até bonito A gente Se você for Ficando sem dinheiro O melhor jeito De conseguir uns trocados É caçado Tem muita gente Por aí Pagando bem Por carne Nossa Ela Abandonou Abandonou Hein Ah o barco Entendi Agora eu entendi Achei que você estava falando disso aqui Bem realista E aí Jânio A gente está apreciando aqui A textura Da pele da moça Olha Muito bem feito Não tinha reparado assim não Tipo colocado um zoom desse O Dudu agora eu entendi É O barco assim Não tem aquela física Quando você está tentando Voltar ele Voltar ele aí Pra terra Eu estou ótimo cara Tirando essa quarentena Até que eu estou bem E você Estou surtando já Ah se matar com armas brancas Ou flechas Obterá mais iscas e peles E tinha algum desafio Esfolar o O servo Aquilo ali não é servo É Vamos ver aqui Não dá É muito arrastado Marcão Eu acho de boa Cara Mas Pra um canal pequeno Assim É muito arrastado Aquilo lá É o alce É o alce É porque tem que ser dois Dois alces Eu já vou esfolar o outro Ali então Ah eles são resistentes Cara Isso que é foda Muito resistentes É não é não Marcão Eu imaginava isso Antes de começar Eu imaginava Que na hora Na prática Poderia ficar meio chato Mas o jogo é tão foda Que eu queria tentar Sabe É melhor tentar Do que ficar na dúvida Pelo menos agora Eu tenho certeza O Wandy sugeriu Daqui uns tempos Faz uma Vai Vai espaçando Mas não sei É um jogo bom Pra você aproveitar Ele sozinho Focado 100% Muito detalhe Cara Aí Tô pensando Fazer aquela live Sequencial Eu tenho certeza Que eu não vou fazer Tô pensando Igual o Wandy sugeriu Ou Cara Já tá bom De Far Cry 5 No canal Vamos pro próximo Eu zeraria Off live Mas eu quero zerar De novo Cara Muito foda É Então Grande também Muitas características Que Dificulta Fazer Essas Mais legais Igual Essas Mais legais Dificulta Fazer Igual Essas Mais legais Que a gente Faz É Agora Eu tô com o silenciador Mano Agora Dá pra fazer A festa É É É Mesmo É Brother Felizmente A gente tem Várias opções Aqui De campanha Uma Através Através Da história Temos sido Rezac Olha só Isso aqui O canifado Os mongóis Os papinolios Puts Vagabundo 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 ali no alarme é brother eu estou tentando fazer isso não por egoísmo mas até por conseguir ficar horas e horas aqui de boa inclusive o far cry foi nessa com esse raciocínio mas definitivamente mano não é um jogo bom pra gente fazer agora no canal não ainda se fosse no lançamento a equipa faria mais sentido mas é foda cara é porque fica fica meio amarrado tem coisa melhor pra gente trazer tanto jogo bom tem coisa melhor pra gente trazer em live The Last of Us da vida né o novo Uncharted né o novo que eu falo o que saiu por ultimo né os CODs os BFs ela não quer me salvar acho que eu acho que eu não vai falar que bugou né vai correr Only You cara tem aquela música né bem famosa né Only You não é bem é bem massa a hora que a gente vai enfrentar o esse ai também o Jacob o Jacob e a Fate né são os mais interessantes o John o John é o mais normal doi demais doi demais doi demais doi demais sua matança acabou doi demais doi demais Maria do Barão é sério, tem ela, ela é original e toca várias vezes, quando a gente está quando a gente está indo de encontro ao Jacob que é esse barbudo aí, o ruivo o barba ruiva você tem um bom coração jovem não acredito que aqueles imbecis mantinham o pessoal preso lá esperando a doutrinação obrigado por achar a Jess essa minha sobrinha durou mas ela é um imã de Inca é Vandy, esses jogos são mais complicados mas dependendo do Origins pode ser uma boa porque olha, vou te dar um exemplo aqui agora mano eu capturei esse lugar aí está cheio de ícone ali já de coletável para pegar sabe coletável, missão secundária e aí você vai fazer missão secundária vai comprar arma meio, pode ficar meio parado que pelo menos nesse momento do canal o que dá mais certo são essas os jogos mais dinâmicos né igual a gente zerou Resident 2 e 3 COD Modern Warfare 1 e 2 COD Modern Warfare 1 e 2 Until Dawn também em duas lives a gente zerou não não é gigante também cara é praticamente um RPG mas as vezes pode ser um game que está mais assim né o pessoal está mais interessado de ver ainda Vandy Far Cry é super ultra foda mas é aquilo que eu te falei não passou tanto tempo assim do lançamento né pode ser que ele esteja assim nesse momento ele está um jogo batido né foi muito explorado aí né por youtubers streamers né na época do lançamento e tem dois anos né ou seja não não deu saudade ainda pelo menos pra maioria né pra mim já deu tanto é que eu que eu estou jogando mas pra geral assim né não é um jogo nostálgico igual o Far Cry 3 por exemplo eu sempre me perco por aqui eu sempre me perco por aqui não acredito como eles tratavam as pessoas aqui como se fossem animais vocês viram né o... o Final Fantasy eu desisti cara mas aí por mim também né preguiça de jogar RPG por mais que tava bom sabe já conheceu Eli esse aqui eu já não tenho preguiça mas ficaria meio né chato né uma das características do canal é essa né ser dinâmico pô vai ficar aí fazer 20 lives de Far Cry né e quebra o canal mas eu acho que eu vou fazer meio que igual o Wandi falou só que eu vou jogando também offline cara eu vou pegando coletável vou fazendo desafios sabe esses desafios mais chatos de caçar animal pô não vou ficar fazendo isso aqui em live mano ai até os brothers né os brothersão os mesmo vão se desinscrever velho imagina ir atrás de servo antilocapras o apite caribu o bizão o alce e alguns você tem que esfolar duas vezes tudo bem você vai lá na região deles você acha rapidinho né dois javalis mas olha só cara é muito bicho isso aqui é importante cara você tem que fazer isso aí pra ganhar esses pontos de vantagem né que é os pontos de vantagem que você que você usa aqui né e tudo aqui é importante cara carregar mais flechas tudo isso aqui é importante tudo isso aqui é importante tudo isso aqui é importante é o marcão por exemplo o red dead 2 talvez sabe eu acho que o red dead também não tem tanta coisa assim é sempre alguma coisa com ação né nem que seja a side quest mas eu acho que o far cry fica mais chato pra trazer em live o red dead acho que eu que não animo de jogar ele sabe pegar pra jogar e ai ó bolsa de munição de fuzil então você tem que aprender isso aqui tudo nem tem essa de escolher não aí seguindo a ordem carregue uma terceira arma velho isso aqui caramba tão importante né e o outro ali deve ser a quarta arma aí é é marcão eu acho que pelo menos por enquanto velho live assim de jogo de campanha tem que ser algo mais curto tem uns bons bfs ai code the last of us e outras coisas né finalzinho da live vou até colocar ali vou até colocar ali vocês já vão me ajudando escolher o próximo mas acho que far cry 5 vai ficar essas duas lives ai mais pra frente talvez depois faço mais mas não sei não mas eu vou de qualquer forma eu vou zerar cara o jogo é muito foda que isso hi fit você sabe mesmo se virar por conta da russia marcão invocador de russos tem muito tempo pra perder então vou direto ao ponto então vou direto ao ponto eu tava atrás de um dos fanáticos do jaco ele é chamado de cozinheiro é não parece muito assim mas vai por mim tem um grande amigo da russia esse é o eugênio ele é caçador de de conquista e troféu também e ainda por cima você ajudaria a mandar um filho da puta pra cova tenho que ir já perdi muito tempo vem comigo missão de história por aqui sai fora marcão lenin mas se for o lemingue né aquele bichinho os lemingues né tá vendo isso é o cartão de visita não mano chega chega teve bom eu vou ver aí se se daqui uns dias a gente continua ou encerra mano tá bom de far cry no canal jogamos demais eu tô com duas opções aí em mente né ou zerar aqui off live mesmo ou jogar de de tempos em tempos mas acho acho difícil cara porque também não fico assim 100% não fico 100% à vontade não sabe um pouco perdido entendeu eles tiram você da sua casa do bar did you just start passing pass em passagem é vou ver direito aí marcão não importa o lugar aí colocam você em uma das duas categorias fraco ou forte o jacob tá montando um exército e se não puder ou não quiser lutar por ele e se não puder ou não quiser lutar por ele acabamos com o tema ele chama de selecionar o rebanho matar gente inocente a o 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